O homem de 41 anos foi preso ontem em Jaíba, lá na terra da banana, após bater e derrubar um semáforo no centro da cidade, gente. Ele contou pra polícia que cochilou ao volante e provocou o acidente. Tá vendo as imagens aí, né? Ei, meu Deus do céu. Mas a suspeita é de que ele estaria aí sob efeitos de álcool. O homem disse que estava sozinho no carro, mas a PM desconfiou e descobriu que ele estava mentindo. Vamos entender essa história aí, meu Deus do céu. Balança! Reparem no vídeo. O motorista passa pelo canteiro central, derruba um pequeno coqueiro e bate em cheio em um semáforo, que também cai no chão. O acidente aconteceu neste domingo, no centro de Jaíba, no norte de Minas. Segundo a polícia, o motorista de 41 anos contou que cochilou ao volante e que por isso acabou batendo no semáforo. A suspeita é de que ele estaria sob efeito de álcool. O condutor ficou ferido e precisou ser levado para o hospital, onde foi medicado. Aos policiais, ele disse que estava sozinho no carro no momento do acidente. Mas a PM desconfiou da versão contada pelo homem e acabou descobrindo que ele estava mentindo. As imagens do olho vivo flagraram o momento em que passageiros deixaram o veículo pouco tempo depois do acidente. Três mulheres e um rapaz saíram do carro e deixaram o motorista sozinho. O passageiro também precisou de atendimento médico e deu entrada no hospital pouco tempo depois, com um ferimento na cabeça. O homem contou aos policiais que tinha apenas pegado uma carona e não soube dar detalhes sobre as mulheres que também estavam no veículo. A polícia civil esteve no local para realizar a perícia. No interior do veículo foram encontradas diversas garrafas de bebida alcoólica. O carro foi encaminhado para um pátio credenciado ao Detran e o motorista levado à delegacia. O caso será investigado. O caso será investigado.